Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, Frederic Chopin, na Espiritualidade. 401. Durante o sono, a alma repousa como corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Alan Kardec, O Livro dos Espíritos, Questão 401. No importante livro Fatos Espíritas, de William Crookes, o sábio investigador das personalidades invisíveis, existem estes dois tópicos. O primeiro, referente a aparições de mãos luminosas visíveis à luz ordinária. O segundo, tratando das célebres materializações do espírito Kate King. Abre aspas. Nem sempre ela. A mão é uma simples forma, pois, algumas vezes, parece perfeitamente animada e graciosa. Os dedos movem-se e a carne parece ser tão humana quanto a de qualquer das pessoas presentes. Fecha aspas. Aparições de mãos luminosas por si mesmas ou visíveis à luz ordinária. Abre aspas. Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de duas horas passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava a meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Fecha aspas. Formas de espíritos. Sendo a faculdade mediúnica o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual, e estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, a um médium, que se haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou aquele espírito, que tanto poderá ser entidade normal e esclarecida, como inferior e obsessora. Ernesto Bozzano, sábio psiquista italiano, que os espiritistas estudiosos tanto acatam, em uma de suas admiráveis obras, A crise da morte, décimo sexto caso, fecha parênteses, declara que, entre as entidades inferiores, talvez somente os chamados reprobos jamais possam comunicar-se com os médiums, ou que nos induz a concluir que tais espíritos, os reprobos, portadores de vibrações viruladas por múltiplos prejuízos, tão contagiosas quanto a mais perigosa peste, poderiam, com sua presença, no fenômeno de incorporação, quando é franca a permuta de vibrações, levar os médiums a enfermarem gravemente, ou até mesmo a morrer. Os grandemente iluminados lutariam, de seu lado, com dificuldades para a plena harmonização com o médium, dada a inferioridade moral vibratória deste. Não obstante, possuem eles tantos meios, que os homens ignoram de transmitir seus pensamentos e ideias. Suas influenciações se infiltram, tão sutilmente, e de forma tão variada, nos meandros de uma faculdade mediúnica, que, frequentemente, os homens recebem lições e conselhos dessas entidades grandiosas, ignorando que sejam delas, pois, de regra, individualidades espirituais dessa categoria, sobretudo aqueles cujos nomes foram conhecidos na Terra. Tomam pseudônimos a fim de se fazerem acreditados, visto que a verdadeira identidade seria posta em dúvida ou causaria escândalo, ao mesmo tempo que acarretaria de sabores ao médium, o que um espírito elevado sempre costuma evitar. Camilo Castelo Branco O iminente escritor lusitano amplamente conhecido Um dos nossos mais antigos amigos espirituais Que, desde os nossos doze anos, nos aparecia em visões nítidas, queixava-se amargamente, como o espírito de se ver, com frequência, corrido de junto dos médiums, com quem gostaria de se comunicar, enxotado dos centros espíritas, sob acusação de mistificador, apenas porque o seu maior prazer seria testemunhar ao mundo a própria imortalidade e o noticiário copioso do além, o que o levava, necessariamente, a se apresentar com a sua verdadeira identidade. No entanto, No entanto, aceitavam-no sem objeções, quando ele, no desejo de falar com os mortais, passava a mentir e enganar, afirmando chamar-se Camilo da Silva, aqui, José Camilo Botelho Ali, e mais além, Camilo da Fonseca, pobre professor português, que tivera a desdita de se suicidar por motivo de dificuldades financeiras. Mas por que não aceitavam Camilo, o escritor? Porque o grande Camilo não se poderia comunicar com qualquer médium, em qualquer centro espírita, para falar aos seus irmãos de humanidade, como tanto desejava, se, como espírito desencarnado, não passava de entidade sofredora, carente de consolo e estímulo para a reabilitação, embora na terra houvesse sido mestre da língua portuguesa, romancista emérito, pois sabemos que o talento, o saber, os títulos honoríficos conferidos pela terra a um cidadão desprovido dos dotes morais e qualidades honrosas do caráter e do coração, nada representam na pátria espiritual, e, até que, na maioria das vezes, somente servem para confundi-lo e sobrecarregá-lo de responsabilidades, por quanto justamente os cérebros mais burilados de cultura são os que deveriam conhecer melhor as leis do bem e da justiça, únicas moedas valorizadas no alentúmulo. Por isso mesmo, o amigo Camilo Castelo Branco, Espírito necessitado de aprendizado rigoroso, ansioso por servir a causa da verdade entre os homens, buscando o lenitivo para suas dores, nas narrativas e lições que, extraídas da própria experiência, sempre desejou oferecer aos encarnados a fim de aplanar caminhos para os seus resgates futuros. Não conseguiu nem médiums, nem centros espíritas que lhe aceitassem a palavra, porque os homens o endeusaram tanto graças à sua copiosa literatura que até mesmo os espíritas esqueceram que ele, espiritualmente, não passava de entidade vulgar pela situação moral que seus desacertos terrenos lhe acarretaram no mundo invisível. Muito mais radiosos e sublimes serão Bezerra de Menezes e Emmanuel, almas peregrinas, cuja inefável bondade e elevação de vistas as tornam angelicais por excelência, podendo mesmo asseverar-se que são das individualidades espirituais mais elevadas que se tem comunicado ultimamente com a Terra. E, no entanto, aí estão, sem se diminuírem ao se comunicarem conosco. E todos nós os aceitamos com raríssimas exceções. Assim, pensando e refletindo, é que nos propomos tratar da individualidade espiritual Frederic François Chopin, um dos maiores gênios da música que a Terra há tido a honra de hospedar, ou que se dá sempre que necessitam as gerações de um vigor novo, de nova seiva para a expansão do belo entre os homens. Esse encantador espírito, não obstante nossa insignificância pessoal, tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leão Denis, Charles, Leão Tolstói, D. Pedro de Alcântara, Vitor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusto Silva, Inácio Bittencourt, César Gonçalves e outros, inclusive suicidas, alguns muito conhecidos pela nossa sociedade, obsessores, criminosos, etc. Tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos por intermédio da mediunidade. Esse, como os primeiros, não nos concedeu, até agora, mensagens literárias escritas, concede-as verbalmente, em aparições e materializações edificantes, e ainda porque, em vez de escritor ou beletrista, foi músico, daí afirma ele próprio, somente saberá bem expressar-se por música, ao passo que nós, como médium que somos, e não musicista, não estamos preparados para que ele venha ditar, em vez de romances ou livros doutrinários, prelúdios e noturnos, valsas ou polonaises, visto a psicografia musical ser obra mediúnica infinitamente mais melindrosa e difícil que a literária, requerendo, mesmo, da parte do médium, uma boa dose de cultura musical. Entretanto, tem ele endereçado páginas carinhosas, como cartas, a alguns amigos que dele solicitaram, por nosso intermédio, conselhos e sugestões sobre música. Assim sendo, e não se tratando, a nossa afinidade com o espírito Frederic Chopin, de atração motivada pela música, mas simplesmente questão pessoal, nenhuma admiração ou estranheza deverá causar a notícia de que entidades como ele próprio, e mais Camilo Castelo Branco, Vitor Hugo ou Castro Alves e Bilac, se dirijam a este ou aquele médium, com quem sentiram afinidades, as quais também podem não ser literárias ou artísticas, mas sentimentais e afetivas, para uma confabulação amistosa, amorável, sobretudo quando o fruto que apresentarem esteja à altura daquilo que deixaram ao partirem para o além. Os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens. E a grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente esta, permitir que se derruam as barreiras da morte, para que os homens e os espíritos se entendam no intercâmbio glorioso de afetos e labores. Geralmente, os espíritos se apresentam aos médiums voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem, o que fazem, como vivem, as primeiras impressões e desapontamentos que os surpreenderam, o que sofrem e o que pretendem, seja no intuito de instruírem os homens, ajudando-os no progresso a realizar, seja testemunhando a própria imortalidade ou visando a se tornarem lembrados dos seres queridos aqui deixados, amigos e admiradores, ou ainda fiéis aos labores de um resgate necessário à sua honra espiritual. Alguns, como o próprio Chopin, gostam da terra, visto que é sempre vivamente atraído para os planos terrestres por forças telepáticas poderosas. Ele próprio afirma em confabulações com que nos tem honrado em ocasiões encantadoras para nossa sensibilidade mediúnica que aqui no Brasil existem reencarnadas personalidades que lhe foram muito caras no passado e que, no momento, lhe é muito grato enviar notícias aos homens. Interessa-se profundamente pela doutrina dos Espíritos, pois, confessa que, em suas existências passadas, não chegou a se dedicar fielmente a nenhum credo religioso, não obstante estivesse convencido da ideia de Deus, da imortalidade da alma e da eternidade e imutabilidade das leis divinas. Sua religião tem sido, através dos milênios, as artes, pois afirma ter vivido em várias épocas sobre a terra, sempre como artista destacado. Ele serviu mesmo como gênio inesquecível às belas artes, à arquitetura, à pintura e, finalmente, à música, que parece ser o ponto culminante das artes em nosso planeta, o ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado de encarnação. interessa-se igualmente internecido pelo esperanto, cuja perspectiva abrange numa visão futura deslumbradora, ainda porque se sensibiliza com o fato de haver sido polonês o gênio criador do brilhante idioma Ludwig Zamenhof, seu compatriota. Pois, Frederic Chopin, apesar de ser entidade evoluída, conserva ainda certos preconceitos muito humanos, como, por exemplo, a reminiscência do seu amor pelo berço natal, a Polônia, sempre que paira pelas atmosferas terrenas, o que nos leva a confirmar o esclarecimento contido nas obras doutrinárias de que um século seria para o espírito desencarnado como algum pouco tempo para nós e não será o grande músico um caso isolado. Léon Denis, considerado o apóstolo do espiritismo, é tão patriota como o espírito como o foi em vida terrena e o nosso Bezerra de Menezes revela visivelmente a sua predileção pelas coisas do Brasil sempre que possível. No entanto, seria erro supor que artistas geniais só pelo fato de o serem, se santificassem ou se tornassem espiritualmente superiores após o decesso corporal. Como homens, eles cometeram muitas vezes deslizes graves, rastejaram pelas camadas inferiores da moral o que os fez sofrer. No espaço, períodos críticos, humilhações e vexames de que estariam isentos se, a par do ideal superior que abraçaram, como veros artistas, cultivassem também sólida crença em Deus, respeito por suas leis e moral elevada. Basta retrocedermos ao passado, examinando a vida de sofrimentos e provações que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar neste mundo para aquilatarmos do grau dos seus deslizes anteriores, muito embora fossem gênios consagrados à arte. Desde períodos milenares, talvez, através das reencarnações, referindo-se a artistas geniais. Assim se expressa Léon Denis no capítulo 26 da sua obra No Invisível. Abre aspas, são homens, sim, em tudo que tem de terrestre, por suas fraquezas e paixões. Padecem todas as misérias da carne, as doçuras, as necessidades, os desejos materiais. O que, porém, os faz mais que homens, o que neles constitui o gênio, é essa acumulação dos tesouros do pensamento, essa lenta elaboração da inteligência e do sentimento, através de inumeráveis existências. Tudo isso fecundado pelo influxo, pela inspiração do alto, por uma assídua comunhão com os planos superiores do universo. O gênio, sob as mil formas que reveste, é uma colaboração com o invisível, uma assunção da alma humana à divindade. Fecha aspas. Por isso mesmo, muitos deles retornaram a reencarnações obscuras na própria terra, após curto estágio no além, assim acontecendo ao próprio Chopin, considerado suicida inconsciente na espiritualidade, o qual se submeteu a uma nova existência, curta, humilde e apagada, mas triunfante e meritória para si próprio, depois da glória imortal com que presenteou o mundo. No momento, porém, podemos afirmar convincentemente, graças a um convívio assíduo e fecundo, com beneméritos amigos invisíveis, que os nobres artistas do passado, exceção feita de alguns poucos, se encontram reunidos na pátria espiritual, onde progridem e se habilitam para, em ocasião oportuna, voltarem em falanges brilhantes, a fim de viverem nas sociedades terrenas, servindo a arte, a qual, então, alcançará um inconcebível fastígio, como ao amor, a que não serviram ainda, pois eles próprios têm feito tais confissões, sempre que lhes é permitido confabular com os médiuns. confessam outro sim, o grande desgosto que os acompanha quando reconhecem que, no estado de encarnação, arrebatados pela arte, esqueceram os caminhos luminosos conducentes à redenção espiritual, o que nos leva à conclusão de que a arte, por si só, não redime ou santifica o artista. Ele necessitará, além dela, do cultivo do amor a Deus e, ao próximo, da excelência de uma fé inquebrantável nos princípios divinos, pois, a lei que o Todo-Poderoso emanou para orientar o trajeto evolutivo das criaturas não foi diferente para os artistas. Foi, sim, a mesma, invariável, eterna, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não obstante, é fato observado que o verdadeiro artista, o artista enamorado do ideal da perfeição no belo ou gênio e não apenas o artista mercenário, jamais carrega perversidade nos próprios atos. Naturalmente bondosos, parece que a comunhão constante com o belo isenta-os da prática de perversões contra o próximo e seus infortúnios, muitas vezes acres, e a dedicação ao grande ideal que alimentam, são levados em conta na espiritualidade, concedendo-lhes méritos apreciáveis, sendo que a subsequente existência que algum deles tiveram, escolhida voluntariamente e não imposta, conquanto obscura, não chegou a estabelecer expiação ou provação, mas testemunho honroso de um caráter leal a si mesmo, cuja consciência se inquietara pela falta do cumprimento de uns tantos deveres, de que se descuraram como gênios da arte que foram, pois tudo indica que a arte tanto empolga e arrebata o seu cultor que frequentemente o aparta dos caminhos da redenção ou do amor a Deus e ao próximo. Confessamos que somente começamos a nos interessar verdadeiramente por esse inconfundível gênio da arte que foi Frederic Chopin depois que por meio da mediunidade nos vimos surpreendidos pela sua presença espiritual. É bem verdade que desde nossa infância certas composições dele ouvidas de vez em quando reproduzidas em pianos da vizinhança exerciam sobre nossa sensibilidade fortes impressões extraindo da subconsciência algo comovente que provocava as lágrimas do coração a ansiedade singular de regressar a um local ignorado cuja lembrança as barreiras corporais obstavam vir à superfície das recordações propriamente ditas ansiedade que algumas vezes se transformava em verdadeira inquietação pelo ano de 1931 entretanto na noite de 30 de junho médium já desenvolvida com a particularidade de nos afastarmos do cárcere corporal com muita lucidez vivendo assim muito da vida espiritual e dela nos recordando por vezes ao despertar do transe deu-se o nosso primeiro encontro com a entidade desencarnada Frederic Chopin nosso espírito familiar Charles que afirma ter vivido sua última existência terrena na época do grande artista abre parênteses reinado de Luiz Felipe na França na mesma época de Vitor Hugo Allan Kardec e outras eminentes figuras da literatura das artes e da filosofia fecha parênteses Charles deu-nos a conhecer na data mencionada um pungente drama a que assistira a mesma época em Paris esse drama ultimamente escrito pelo próprio Charles por meio de nossa faculdade mediúnica foi dado a público pela FEB sob o nome de amor e ódio no ambiente espiritual inesquecível aqui então fomos transportados encontravam-se várias personagens além do próprio Charles e da entidade Gaston de Aberville figura principal daquela obra a quem Charles conhecera pessoalmente em Paris destacavam-se dentre elas Vitor Hugo e Frederic Chopin que se deixara ver tocando em um piano de dimensões mais avantajadas do que o comum dos pianos que conhecemos observamos que o grande músico se apresentava elegantemente trajado como para um concerto e sua aparência inteiramente humanizada porque materializada prestava-se a observação impressionando a memória como só acontecer na terra onde guardamos a recordação da indumentária usada pelos nossos amigos e comparsas da sociedade assim sendo recordamos-nos de que as calças que trajava eram diferentes no tom do colorido da casaca pois acusava nuança de azul mais pálido estando como que salpicada por gotas de orvalho traduzindo toda a indumentária a delicadeza característica do plano espiritual isto é era visivelmente fluídica ao passo que sobre toda a configuração do artista incidia um luseiro azul impressionante e lindo a volta dele enquanto tocava tudo se transformava em vez do local azul florido paradisíaco em que nos achávamos a princípio começavam a se esboçar lentamente até dominar toda a paisagem em derredor pobres árvores da terra estradas tristes quais as que nos são comuns campos de cultura de cereais nostálgicos como pincelados de tons amarelos e rústicos destituídos daquela fecundidade vibratória própria dos ambientes fluídicos do espaço bosques torturados por algo indefinível como contundidos vibratoriamente pelos malefícios terrestres e casario modesto lembrando pequena aldeia de padrão europeu tivemos a impressão de que fôramos insensivelmente transportados de regresso à terra e que nos encontrávamos em local desconhecido tão intensamente se impunha esse panorama nossa perspectiva que tivemos a sensação de caminhar por uma estrada que tínhamos certeza iria findar em local determinado era como a perspectiva apresentada num filme cinematográfico com a particularidade porém de sugerir ao observador que ele se encontrava dentro da paisagem em vez de a estar apreciando externamente notando nossa estranheza ou desejando mais provavelmente proporcionar elementos para estudos e meditações charles explicou são paisagens da antiga polônia que ele gosta de recordar e reter tornando-a presente aprofundando-se mentalmente pelo passado pois ainda é sensível a lembrança da casa paterna ao seu antigo berço natal ele gosta da terra o que mais uma vez indicará que os cenários fluídicos são realizações da mente de cada um ou de um agrupamento de pensamentos em harmonização de vontades que se servem para a efetivação do que desejam criar do fluido radioso do éter sublimado tal como nós encarnados nos servimos da matéria ao nosso dispor na terra para as nossas realizações a partir dessa data frequentemente nosso espírito era posto em contato com o dele sempre sob a influência e a proteção de charles afigurando-se nos que ou foram ambos bons amigos aqui na terra quando encarnados ou data do estágio espiritual a visível solidariedade que suas aparições e manifestações demonstram e esse contato vem sendo por assim dizer ininterrupto como ou foi com o saudoso Camilo e demais amigos espirituais quer favorecido pelo estado de desdobramento consciente da nossa personalidade espiritual quer através de materializações muito nítidas durante a vigília por vezes sua presença se revela apenas por meio do perfume assim sendo deixa recender o aroma da violeta às vezes também percebido por outrem esse aroma porém não tão espiritualizado como outros que o além costuma oferecer aos médiuns afigurou-se-nos a princípio trazer a particularidade da violeta colhida em dia chuvoso pois dir-se-ia mesclado deu um sutil cheiro de terra molhada mais tarde porém o próprio Chopin apresentou-se sorridente e deu-nos a contemplar duas violetas acompanhadas de uma folha rematando o gesto com a seguinte explicação não é cheiro de terra molhada mas da folha de violeta colhida em dia de chuva ora esse pormenor identifica sua presença quando não se materializa e o diferencia de qualquer outro espírito deixar-lhes por exemplo que igualmente se revela por um muito sutil e espiritualizado perfume de violeta mas sem o característico da folha molhada não conseguimos jamais terminar a leitura de quaisquer narrativas da vida de Frederic Chopin embora o tivéssemos tentado algumas vezes algo indefinível que nos perturba e atormenta impede de nos fazê-lo ignoramos portanto quase tudo acerca de sua passada vida como ignoramos se ele como homem se perfumava com violeta se não se perfumava perfuma-se hoje na espiritualidade com essa essência pediu-nos certa vez que não lêssemos noticiário algum sobre sua personalidade humana revelando com isso desgosto pelos comentários que o mundo ainda tece a respeito de certos aspectos de sua vida cremos que nenhum espírito genial ou não vê com satisfação comentários ou biografias que tratem de alguns deslizes por ele cometidos durante o estado humano tantas mentes a lerem tais noticiários tão variadas trocas de ideias acerca dos seus passados atos estabelecem correntes magneto-vibratórias poderosas que têm a propriedade de atingi-los avivando em suas potencialidades anímicas a lembrança de fatos passados que eles próprios desejariam esquecer de outro lado os amigos e comparsas de alentúmulo igualmente passarão a conhecer por meio de tais processos as mesmas particularidades o que muito os desgosta humilha e envergonha não raro será pois como que um jornal um comentário radiofônico que os difamassem publicamente o que muito os constrange e entristece sem falar no desgosto de constatar que as sucessivas gerações terrenas também conhecerão seus deslizes de que tanto se arrependem com a agravante algumas vezes de os imitarem no que praticaram de censurável assim pois os fatos que conhecemos da vida desse grande vulto são poucos o que nos deixa mais liberdade para traçar estas páginas e submetê-las a apreciação daqueles que melhor os conheçam de outro modo interessa nos a experiência espírita que tudo isso representa e é exatamente o que nos atrai em nossa convivência mediúnica com a entidade espiritual Frederic Chopin dessa convivência temos colhido a observação de que no além ele se mostra grandemente polido de maneiras mesmo aristocrata porém tímido desencorajado de transmitir mensagens escritas porque afirma quase infantilmente só sei expressar-me por música mostra-se afetuoso e discreto pouco expansivo e geralmente entristecido uma única vez vímolo sorrir esta última qualidade a melancolia parece ser predisposição natural do seu caráter e não motivada por provações ou recordações devidas passadas no entanto já ouvimos chorar copiosamente recordando sua última existência terrestre quando se deixa ver não conseguimos conter as lágrimas o que é compreensível pois a presença real de um habitante do invisível é sempre impressionante e um médium não enfrentará um fenômeno dessa natureza sem lágrimas de muito grata emoção sobretudo se tratando de entidade evoluída espiritualmente todavia mesmo a presença de um obsessor um suicida ser verdadeira provocará igualmente lágrimas pois a verdade impõe-se com muita força chocando sempre a nossa sensibilidade e Frederic Chopin nos tem suscitado lágrimas pela ternura com que nos trata pela confiança que em nós deposita o que aliás é comum no trato dos espíritos amigos ou instrutores para conosco no dia 3 de janeiro de 1916 57 ou na madrugada desse dia verificou-se a mais positiva e curiosa manifestação de Frederic Chopin que tivemos a honra de espontaneamente obter pois jamais temos provocado quaisquer das manifestações que recebemos nem sequer desejando-as tais fatos como os que passaremos a narrar são aliás comuns nas atribuições de um médium pois para isso recebeu ele o dom de intérprete do mundo invisível do contrário não os citaríamos aqui maxime por ser o manifestante um vulto que mais amado se torna quanto mais recuada fica a data em que viveu sobre a terra como de hábito independente sempre da nossa vontade tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje pois de coisa alguma conseguimos recordar-nos ao despertar apenas pudemos perceber que fôramos atraídos sob as injuções de charles pois que ouviramos aproximar-se distintamente antes de lançar a descarga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente no transe que se seguiu ao regresso porém mal despertávamos notamos estar acompanhados também por outra entidade além de charles reconhecendo tratar-se de Frederic Chopin já nosso conhecido desde o ano de 1931 totalmente despertos mas ainda imobilizados sob a dormência da letargia compreendemos que se acentuava a materialização das duas individualidades em apreço pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médios antes que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza ao contrário trazem-nos sempre até o aposento onde se encontra o corpo semi-morto ajudando-os na operação penosa de se reapossarem definitivamente do mesmo no entanto o amigo Chopin sentando-se numa cadeira colocada em frente ao nosso leito deixou-se materializar tão perfeitamente que apresentou todas as características humanas enquanto de pé fluídico e transparente levemente lucilante com a sua indumentária de iniciado hindu Charles como que assistiu ou presidiu o fenômeno pois os iniciados gostam de provocar sempre para os seus médiums fenômenos empolgantes a fim de instruí-los preferindo contudo as manifestações tipicamente espirituais Chopin entrou a narrar então os sofrimentos porque passou desde que se reconheceu irremediavelmente doente atacado pela tuberculose disse da desolação que o dominou ante a impossibilidade de se dedicar aos trabalhos que pretendia levar a efeito e aludiu as dificuldades financeiras que o afligiram as humilhações e desgostos daí decorrentes sem se referir jamais a sua grande amiga George Sende todavia a proporção que narrava evocando o próprio passado terreno revivendo-o em si mesmo transformava-se voltou aquela fase da sua existência mostrou-se enfermo tuberculoso abatido rouco os olhos profundos e pisados o peito arquejante cansado pelo esforço da conversação vi molotossir dolorosamente espectorar levar o lenço à boca ter hemoptise abre parênteses nota da editora expectoração de sangue proveniente dos pulmões traqueia e brônquios mais comumente observável na tuberculose pulmonar fecha parênteses vi molossuar e enxugar a fronte e o rosto com o lenço e sentimos o seu hálito de doente do peito sem o devido trato não mais um espírito desencarnado mas um homem gravemente enfermo com todos os complexos do estado de encarnação chorava revelando o grande sofrimento moral além do físico assaltada então por um intenso e indefinível sentimento de angústia e compaixão mas ainda meio atordoada pelas últimas gradações do transe levantamos do leito ajoelhamos diante dele e nos pusemos a chorar também pois o médium canaliza para si todas as impressões da entidade com que se comunica então tínhamos os braços apoiados sobre seus joelhos e as mãos cruzadas como em prece e ele nos pareceu tão sólido e material como qualquer ser humano dizia sentir febre e tocou nossas mãos com as suas provando o que dizia sentimos com efeito que aquelas mãos estavam quentes e úmidas acusando temperatura elevada queixou-se de que tinha o estômago e os intestinos inchados e doloridos devido a doença a qual aqueles órgãos também afetara e ao dizê-lo comprimia-os com as mãos o sofrimento que nos atingia era intenso e insuportável Charles interveio levantando-o docemente e furtando-o e a si próprio de nossa visão antes porém que se desfizesse de vez o fenômeno tomamos de suas mãos e beijamos-las exclamando adeus Fred pois esse é o tratamento que lhe damos sempre durante os transes dessa natureza esse fenômeno deixou-nos entristecidos e abalados durante muitos dias de outra feita isto é a 10 de março de 1958 materializado plenamente a nossa frente recordando o seu estado humano deixou-se contemplar muito agasalhado com roupa de lã e envolvido num pequeno cobertor ou manta que lhe tomava a cabeça e os ombros emprestando-lhe aspecto feio dizia passar mal durante o inverno e no período das chuvas e mostrou os pés que estavam inchados coisa difícil de um médium poder observar os pés em uma entidade desencarnada mesmo quando materializada observamos novamente que suas calças eram de tecido de lã azul com a particularidade de mostrar pequenos pontos reluzentes em alto relevo como gotas de orvalho as meias também eram de lã de cor branco marfim quase creme e que usava chinelos muito grandes arrastando-os ao caminhar parecendo que não lhe pertenciam essa materialização tão perfeita quanto a antecedente fez-nos vê-lo sentar-se ao nosso lado num divã sentimos o contato da sua presença a impressão do calor natural a um corpo carnal como se realmente se tratasse de uma pessoa humana que nos visitasse não nos recordamos porém de nenhuma conversação substancial ou doutrinária que tivéssemos jamais lhe perguntamos algo e nunca somos os primeiros a falar o que de igual modo acontece sempre que nos comunicamos com outros espíritos note-se que a conversação assim realizada nunca se processa pela palavra enunciada mas telepaticamente o que é tanto ou mais eficiente do que o verbo falado a tal ponto que o médium distingue as vibrações de todos os seus guias e amigos espirituais e reconhece-os como se se tratasse do tom vocal de cada um deles é possível que durante a emancipação do nosso espírito pelo transe letárgico ou desdobramento tenhamos conversações substanciosas com esse encantador espírito mas em vigília nossos entendimentos são curtos embora afetuosos e muito interessantes servindo geralmente para identificá-lo pediu-nos certa vez muito delicadamente que tomássemos um professor de música e aperfeiçoássemos o nosso conhecimento de piano com fervor e vontade porque se assim fosse afirmou ele eu poderia realizar o que desejo por seu intermédio então dar-lhe-ia mensagens do gênero que mais me interessaria pois somente me expressarei pela música todavia não sendo possível atendê-lo porquanto sabemos que a arte arrebata o espírito e julgamos serem outros os nossos compromissos com a doutrina espírita resignamos-nos ao pesar de não satisfazer o desejo do querido amigo nesse particular asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros o que particularmente o internece no entanto observa que ninguém lhe dirige uma prece e que necessita desse estímulo para as futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar quando pretende servir a Deus e ao próximo o que nunca fez por intermédio da música declarou que salvo resoluções posteriores pretende reencarnar no Brasil país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso mas que tal acontecimento só se verificará no ano de 2000 em diante quando descerá a terra brilhante falange com o compromisso de levantar moralizar e sublimar as artes não poderá precisar a época exata só sabe que será depois do ano de 2000 e que a dita falange será como que capitaneada por Vitor Hugo espírito experiente e orientador a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares capaz de executar missões dessa natureza na espiritualidade propriamente dita Frederic Chopin se apresenta a sas diferente na forma porque se deixa ver nas pesadas paragens terrenas tal como é ali ou seja no seu estado normal de espírito fluídico leve não se poderá mostrar na terra será necessário então que o médium em espírito durante um desdobramento possa ir até ele desde que auxiliado ou preparado por seus guias espirituais esse fenômeno conquanto difícil não será impossível a qualquer médium desde que se haja desprendido razoavelmente das atrações humanas para aliviar vibrações com certos estados especiais do invisível Charles proporcionou-nos há cerca de dois anos um desprendimento dessa categoria então pudemos entrever o amigo Chopin na glória do seu triunfo espiritual como se expressam os instrutores do mundo invisível tivemos a impressão de nos encontrarmos então diante de um anjo tal o encantamento que de sua individualidade irradiava lucilante angelical todo envolvido em jatos de luz azul feérica pudemos contemplá-lo na plenitude da sua candura pessoal da sua formosura moral terno afável preocupado em ser amável mas tímido e tristonho sempre simples até o enternecimento diante de tão fulgurante visão espiritual nosso espírito naturalmente curvou-se de joelhos e se desfez em lágrimas pois nenhum médium contemplaria com indiferença um espírito no seu verdadeiro elemento espiritual contudo ele estava ainda trajado e por mais que tal revelação contrarie o leitor não nos será possível afirmar outra coisa por quanto aqui nos propusemos revelar o que nossa faculdade mediúnica tem captado no além túmulo e foi isso e não outra coisa que conseguimos entrever notamos pois que se trajava como um elegante fidalgo do século 18 calções de seda azul até os joelhos rebrilhantes salpicados de gotas de orvalho blusa de mangas amplas ajustadas nos punhos de setim branco brilhante mas sem trazer o casaco clássico da época não não os pés porque o luseiro azul que o envolvia como que os encobria compreendemos então que ele tivera uma existência ao tempo da regência na França ou de Luiz XV na qual pertencera a nobreza existência que ele fora muito grata todo seu aspecto irradiava vibrações reveladoras de um grande poeta de um profundo pensador beijamos lhe como sempre as mãos que ele não negou estender e de joelhos e em lágrimas despedimos-nos como da primeira vez adeus Fred ainda na mesma oportunidade afirmou o instrutor espiritual Charles que Frederic Chopin seria a reencarnação do poeta romano Ovidio abre parênteses nota da editora Publius Ovidius Nasso 43 antes de Cristo foi um poeta latino fácil e brilhante amigo de Virgílio e de Horácio fecha parênteses que viveu cerca de 40 anos antes do Cristo falecido no ano 16 da nossa era e do pintor italiano Rafael Sanzio abre parênteses nota da editora Rafael Sanzio 1483 1520 pintor escultor e arquiteto italiano o seu gênio reunia todas as qualidades perfeição do desenho vivacidade dos movimentos harmonia das linhas delicadeza do colorido deixou o grande número de obras primas é considerado o poeta da pintura como o vídeo foi considerado o músico da poesia e como Chopin é considerado o poeta da música fecha parênteses pois que o intelectual o artista na sua evolução pelo roteiro do saber dentro da arte há de passar por todas as suas facetas sublimando-se até a comunhão com o divino e que os espíritos como Chopin Beethoven Mozart Bellini Rossini etc naturalmente bondosos embora ainda não santificados ou plenamente redimidos não tem grande necessidade da reencarnação porque progredirão mesmo no espaço a habitação normal dos seres espirituais a verdadeira pátria como casa paterna que vem a terra quando o desejam e por uma especial solidariedade para com os humanos a fim de estimularem entre estes o amor pelo belo pois que esse atributo o belo é tão necessário as almas em progresso quanto o amor visto tratar-se também de um dos atributos do próprio criador de todas as coisas e que sendo o universo uma expressão da beleza divina e sendo o homem destinado a se tornar a imagem e a semelhança de Deus deverá igualmente comungar com o belo a fim de poder compreender o universo e com ele vibrar em toda sua arrebatadora feérica e harmoniosa beleza no entanto todos os grandes artistas e gênios consagrados ao belo deverão passar outro sim pelos ásperos caminhos das experiências e dos testemunhos embora muitas vezes sem o caráter expiatório até que como toda a humanidade cumpram os ditames da lei de amor a Deus e ao próximo a par da própria característica de intérpretes do belo por meio das artes presentemente essa entidade se preocupa na espiritualidade com um curso de medicina psíquica ela própria participou nos o acontecimento acrescentando que por essa razão não tem visitado a terra com frequência ultimamente ouvindo-a perguntamos-lhe então com toda naturalidade como sói acontecer quando conversamos com qualquer amigo do mundo invisível quer dizer que ao voltar a reencarnação será médium curador talvez receitista sorriu satisfeita e sacudiu a cabeça afirmativamente então não virá mais como artista voltamos a indagar e a resposta veio cheia de animação porque não poderei aliar as duas qualidades se os artistas muitas vezes não passam de médiums o problema estará na boa orientação da faculdade que se disponha nada me impede entretanto de continuar como artista nas reencarnações vindouras pois não profanei as artes nem cometi quaisquer deslizes nesse setor dependerá apenas do meu livre arbítrio mas no momento o que me preocupa mais é o desejo de servir aos pequeninos e sofredores aos quais nunca protegi em minhas passadas existências apenas servi aos grandes da terra futuramente porém será a vez dos humildes e não desejo nem mesmo auferir proventos monetários pessoais da música as artes em geral deverão ser praticadas gratuitamente com amor e unção religiosa a nós próprios admirou a notícia inesperada e sugestiva que não seria possível calar nestas páginas ele próprio Frederic Chopin autorizou sua revelação visitando-nos quando fazíamos o presente trabalho e suas palavras foram textualmente as acima citadas eis pois o que espontaneamente pois repetimos jamais solicitamos algo o invisível nos concedeu acerca de Frederic Chopin além de mais algumas informações que não julgamos interessantes para estas páginas não poderemos é certo provar com fatos concretos o noticiário de que nos vemos intérpretes visto tratar-se de assunto transcendental que atinge a categoria de revelação mas a Deus tomando por testemunho da sinceridade com que aqui nos externamos deixamos aos nobres pesquisadores da revelação o labor sagrado de obterem a confirmação lógica e insofismável do que fica exposto aliás cumprimos apenas um dever de consciência pois se como sabemos a função da mediunidade é desvendar os segredos da morte transmitir notícias do mundo invisível ao mundo terreno nada mais fazemos com efeito do que desincumbir-nos de um dever não guardando avaramente fragmentos da vida espiritual a nós revelados de um vulto que ao passar pela terra a encantou com o seu gênio de artista e cuja imorredora lembrança faz vibrar ainda o coração de quantos sintam na alma inclinações para as arrebatadoras expressões do ideal sublimado nobelo abenço abenço